Ai, foi. Ai, eu já nasci do lado de um gancho de churrasco, já não tinha aclamado. Ai, eu nunca vi nessa missão. Ai, que medo. Eu vou ter que diminuir a oferta. Ai, eu vou fazer um gerador aqui. Ui, ai, eu achei um gerador. Mas eu não vou fazer porque eu sou uma catástrofe. Eu tô fazendo aqui. Eu vou tentar, mas eu não quero. Sabe, eu comecei a explodir. Não, eu comecei a explodir. Ai, ai, eu fui. Fui aclamada. Fui aclamada. Gata. Tá onde, mulher? Eu tô no... Eu tô no mundo sombrio. Ela me teletransportou. Que porra é essa? Tá duro cinza. Ai, ficou pra ti também. Ah, ela pendurou alguém no gancho. Pendurou. Ai, tô aqui. Achei o coisa de fugir do sono. Pronto. Consegui. Saiu daí? Não. Ai, pra mim saiu. Tu tem que achar o reloginho, gata. É uma coisinha branca no mapa. Tô vendo. Vai lá e desfaça. Tu vai sair do sono. Ai, alguém foi pendurada. Foi triste. Achei um totem. Vou tirar esse poder dessa rapariga. Desmanchei. Ela perdeu o poder. Eu vou lá salvar a outra. Ai, tá aqui. Tá aqui. Ai, tô completamente bugada. Vou tentar fazer um gerador. Vou tentar fazer um gerador. Eu não vou ir daqui também. Ai, pô. Putz, putz. Ui, alguém levou uma pra cara. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Consegui. Fiz um. Ele tá aqui, ele tá aqui. Já fiz um gerador. Ele tá aqui, muito perto. Ele tá muito perto. Morreu uma. Morreu uma. Morreu? Morreu. Ai, tô no sono de novo, caralho. Ai, que personagem chato esse. A madrina tá aqui. Ai, tem alguma coisa aqui. Ai, eu tô no sono. Vai, tomando. Tá fugindo do sono de novo. Ai, saí. Alguém foi deitada já? Porra, bicho. Cala a boca. Ai, achei um gerador. Vou tentar. Capaz, né? Capaz. Pariu. Vai, cara. Ai, mas que saco. É que pra mim tá travando. Ai, ele tá aqui. Não tem que seguir. Matrinha. Distrai ele, amiga. Distrai ele. Distrai ele. Distrai ele. Distrai ele. Ai, gata. Levei uma facada. Ai, bicha. Por que o outro lado falou que era o Fred? É o Fred, grudur. É o Fred, grudur. Tô. Boteu. Tô no gancho. Ai, eu tô no gancho. É o Fred, grudur. Tá de uma caralho. Gato, estruvo! Ai, que ódio Ai, ele tá aqui de novo Ai, ele tá no meu fred Travou, travou, travou É a partida, porque alguns ficam lagados Todo mundo fica dentro Ai, travou Eu fui diretamente pra ele Já era Ai, acho que é a caçadora Acho que é a caçadora Ai, que susto, porra Vagabunda Ai, ela tá vindo Ela tá vindo Tá, ela tá aqui em cima Que isso, gata? É a bruxa É a bruxa A bruxa de Blair A bruxa de Blair Não dá, gata Contra ela não dá Ai, ela tá vindo Ela cismou Ela cismou com a minha pessoa Com a minha carne Bixa, ela é meio louca da cabeça Porque ela me acerta E vai embora Então ela deixa um negocinho nela Porra, milha Porra, milha Grita baço Eu vou fazer um gerador aqui Ai, ela tá vindo Tá terminando, vai Vai, madrinha, madrinha, madrinha Madrinha, madrinha Nossa, no finalzinho Tem um gerador lá embaixo Porra, que hora Ah, não Vou começar É muito rápido Achei um O padrão tá fazendo aqui Eu vou ajudar ele Padrão de novo Ai, mulher O gerador Eu mexo Eu mexo Tô ajudando o boss Ui Vadia Ah, ela vai comer minha carne de novo Mulher, ela tá aqui Mulher, ela tá aqui Achei um toque Ui, já vi onde ela tá Vou pra longe Tá aqui ele Ah, não Esse aqui já tá em funcionamento Ui, travou Ui Ui Cadê ela Cadê ela Cadê todo mundo, vai comigo Tá aqui o outro gerador Tá aqui o outro gerador Tira o hétero de lá Já tiraram Tá, tá perto do gerador Tá fazendo o último gerador Sai, sai Ela tá ali perto de mim Ai, casa de sobrevivência Consegui Foi tudo, garota Fizemos Ai, ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá aqui Ela vai ser pulsar no meu corpo Ai, caralhuda Tô distraindo ela Tô distraindo ela Ela tá aqui Ela tá uma Não 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 Ai Me ajuda Ai, o hétero vai me ajudar Ai, tô emocionada Já vou te mamar Ui, ela tá aqui Ui, ela tá aqui Ui, ela tá aqui Gata, se eu for pro espeto agora eu morro Gata, não vou te contar o que aconteceu O que? O que houve, amiga? Gata Ai, meu Deus Gata Se o hétero morreu foi culpa minha, tá? Não, eu passei e derrubei o negócio aqui Ele não conseguiu passar e ela matou ele Ai, meu Deus 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 Morreu, ele morreu, amiga Tô de salvar ele agora Acho que tem um toque Ah, tá vindo Ah O vadia A vingança Ele contou pra ela Ai, não rolou Ai, veio o hétero salvar de novo Ai, os dois estão me curando Ui, que surubão Ui, lá tá ela Eu escondi dentro do armário Ai, gata Que palhaçada esse jogo, viado Olha, olha, tá aqui Me viu, me viu Ai, não, não me viu, não Me viu, me viu Madre 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 Matou 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 Ah, se fudega Ah Engaixou Não 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 Eu ia achar ali Estou estranha Estou estranha Não adianta te esconder Eu te achei, madrinha Nossa, eu não Não? Não Vamos ver como vai te achar Eu sei, gata Se terminar de me curar Se curar, a senhora sabe, né Agora quase gerar a dor Tanto eu morri Ali tem um, ó É esse Só que ela tá aí, né Esse que é um Não, tem outro lá que eu tava fazendo Mas a menina Não, a menina não quer fazer Coisa, sabe Ah Vazia A menina vai cair Só que eu tô fazendo babado Viu? Ela tá esperando você morrer, amiga Foi vagabunda Tu viu como é que ela é? É assim que se fica level 50 nesse jogo Ela vai sair pelo alça-pão Quer ver? Ela tá do lado do alça-pão, amiga Ela abriu Tchau Vagabá Passada Ela sabia onde te ouve Mas eu tava esperando você morrer Que desgraçada Vagabunda Tô passada Cabeça véia Vistei lá no me ajudar Tchau 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 Tchau